Esportes Espetacular.com.br Artigos esportivos com preço único no mercado Esporte Espetacular Há 50 anos trazendo o melhor do esporte Midway Labs Líder em suplemento Estamos aqui com o pessoal da MMA Pará Fala aí qual é a sua expectativa de lutar pela primeira vez no UFC no Brasil Bem, as expectativas são as melhores E treinamos bastante para essa luta A gente está muito ansioso Ao mesmo tempo está muito alegre, muito feliz com essa oportunidade de lutar no Brasil E vai ser um grande dia, dia 3 de agosto Vou estar muito bem preparado Vou mostrar uma grande luta lá no Rio de Janeiro Valeu MMA Pará Valeu Jorge Todo o povo paraense aí Fiquem na torcida Eu sei que vai ter um monte de gente lá no estádio E se eu pudesse abraçar todos vocês Com certeza eu faria isso Um grande abraço Obrigado por assistir Obrigado.